Salva-me, ó Deus, pelo Teu nome. Defende-me pelo Teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam. Homens cruéis querem matar-me. Homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio. É o Senhor que me sustenta. Recai ao mal sobre os meus inimigos. Extermina-os por Tua fidelidade. Eu Te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o Teu nome, ó Senhor, porque Tu és bom. Pois Ele me livrou de todas as minhas angústias. E os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Ó Pai querido, Pai maravilhoso, o Senhor é tremendo. E a Sua palavra também mostra que todas as estrelas obedecem o Teu comando, meu Pai. E nenhuma delas vem a faltar diante da Sua presença. Tu és aquele, meu Pai, que quando abre as portas ninguém pode fechar. E que quando fecha, meu Pai, ninguém pode abrir. Porque o Senhor é poderoso. Ó meu Pai, primeiramente perdoa os nossos pecados e falhas. Dá-nos um novo coração, um espírito novo também. E entregamos a nossa vida, cada um dos nossos entes queridos, nas Tuas mãos, meu Pai. Pedimos que o Senhor venha nos proteger. Vai adiante do nosso caminho. Quebra as portas de bronze. Despedaça as trancas de ferro. Envia o fogo santo. E vai queimando a inveja, o olho gordo, todo tipo de amarração. Palavras malditas que, de repente, lançaram contra a nossa vida. Se teve alguma coisa em oculto e escondido que foi feito, meu Pai, para nos paralisar, para nos atingir. Vai adiante do nosso caminho, desfazendo as obras do inimigo, meu Pai. O Senhor é o nosso escudo fiel, é o nosso protetor. E nada prevalece contra o Seu grande poder, meu Pai. Livra-nos de todo tipo de mal. Nos abençoa. Dá-nos grande sabedoria e inteligência. Discernimento de espírito, meu Pai. Remove todo o mal do meu caminho, do caminho da minha família. E da vida desse meu irmão, dessa minha irmã e dos seus familiares, meu Pai. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, todo o mal saia da nossa vida, da nossa casa e da nossa família, agora mesmo. Toda inveja, olho gordo, amarração, praga, palavra maligna, todo tipo de mal em oculto e escondido, pode bater em retirada agora da nossa vida, da nossa família, dos nossos caminhos. Todo espírito de enfermidade, seja repreendido agora na autoridade do nome de Jesus. Caia por terra agora, sai todo o mal e não volte mais em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus e meu Pai, cobrimos a nossa vida, a nossa família e tudo aquilo que a nós pertence com o sangue poderoso do Cordeiro. E te rendemos graças, crendo na vitória, Pai. Nós determinamos a nossa vitória. Declaramos que em nome do Senhor Jesus, somos abençoados porque tememos o Senhor e andamos nos seus caminhos. Então, graças te damos, crendo já na vitória, no nome do teu Filho Jesus e a mim, graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso Senhor de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre e amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, espero que tenha gostado dessas palavras e dessa oração também. E se você gostou, já deixa aí o seu like e compartilhe com todos os seus contatos. Ok? Marcelo Oliveira é o meu nome, você está aqui no Guarde Instrução e Vive. E até a próxima. Que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.